Choque de sofoque, está começando mais um vídeo. Eita gente, a Camilinha revelou que está amando o menino, gente. Eu espero que ele cuide muito bem dela e não quebre o coraçãozinho, porque forma um casal muito lindo. Vocês tipam esse casal? Porque eu sim. E a Mirella que chegou na casa mais vigiada do Brasil e vai mostrar tudo pras linhas. Ansiosos? Confira o vídeo e assista até o final e deixe o seu comentário. Então, tô quase terminando aqui a maquiagem. Enfim, gente, vou fazer o mais resumido possível. Passou um vídeo desse menino, o nome é Foyou, eu só fui lá, entrei no perfil dele, no Instagram. Comecei a curtir as coisas dele, porque eu sou bem assim, né? Tô afim, eu começo a curtir as coisas. Ele tornou uma vez essa história, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a curtir as coisas dele, quando eu comecei a curtir, aí quando foi no outro dia ele me seguiu. Aí ele começou a conversar, 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 conversar. Aí eu não sabia que esse menino participava do grupo da Kley. Aí a Kley me chamou pra fazer uma apresentação e tal, e tal, e tal. Aí eu vou fazer essa apresentação no mesmo grupo que ele. Aí só foi a gente se conhecer, eu conversou. E é isso, eu tô mais na amizade que tá. Galera. Mulher, tá apaixonada. Olha ela ali, meu Deus do céu. Eita, vem pra frente. Aí eu tô aqui, gente, num carrinho da Globo, mas cobecinha não. Coisa simples, carrinho da Globo, é. Já a pessoa chegou, foi, desceu. Vou atualizar com vocês, tá? Guarda, olha. Olha lá. Minha, deixa eu atualizar vocês, minha gente. Ó, aí cheguei, viu, já com meu cartão. Cadê? Mirera Santos, Mirera Santos, Faria. Acho que era o nome de casada. Tá todo mundo por aqui, olha. Aí eu já tô todinha, porque eu tô me encostando, vai passar mal, minha gente. Se eu não filmar, eu passo mal. Olha, minha gente, o que eu peguei pra provar, ó. Tiramissu, nunca vi na vida, achei chique, nenhuma vez na vida, vou provar. Já pedi licença aqui, vou provar isso aqui, ó, gente. Não sei o que é, mas tá uma coisa assim, chique, vou tá pegando, viu, olha. Como é que abre? Como é, Mirera? Tá de ajuda. Olha aí, eu já sabia como abria. Como é o nome disso? Isso é mate. Acabou. Isso é mate. Acabou, sou chique não, vou provar. Bom, olha, gente, a recepção, tudo cheio do comer, gente, olha. Tá blogueira, tudo blogueirando, ó, é, ó, é, tchau, é, ó. Gente, olha, eu cheguei no estúdio da Globo e olha o que eu recebi, gente. Uma galinha que bota o ovo, meu Deus. Quem foi que me deu? Flávia. Foi Flávia, eu amei, meu amor. Flávia viu. Flávia do céu, eu tô chocada, você é meu pintinho. Ela tá profetizando que eu vou engravidar. Eu amei. Gente, é o seguinte, ó. Saiba ser, viu? Saiba ser original. Não mudou, não. Não, é não, meu amor. Sabe por quê? Porque essa blusa aqui, gente, eu comprei o igual. Aí ela sabe o que é isso? Isso. Quanto foi a blusa? Tava com a tiqueta laranja, foi por isso que eu comprei que tu comprou. Não é por outro motivo, não. É porque a gente não pode fazer uma promoção. Vamos descobrir se uma pessoa tem dinheiro, quanto foi? Eu não sei. Ela não vai... Eu creio só! Eu sei quanto foi. Fala aqui dos amigos que tu não sabia. É, 199, eu acho. Ô, nossa, tu não viu, não. Caramba, gaja. Tá repreendido, misericórdia. Cadê? Tá... Ela tá falando que vai votar em você. É. Vai votar em você pro cara não. Tá falando louca? Eu nunca disse isso, gente. Eu... Tu acredita em mim, homens? Neles. Juro pra ti. Eu confio neles, juro pra ti. Gente, então. Aqui o meu público tá de prova. E é isso? Olha, gente. Que lindão, gente. Patrícia perdendo o cheio. Será que... Virei minha vida. É bonita. É bonita. É bonita. Olha aí, me bonita. É bonita. Olha pra que tá ali, minha gente. Vixe, vixe. 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 Vem cá, me bonita. Se arrepender de convidado, foi um filhado de alto. É bonita. Gente, olha a liberdade, que ela não tem hidrogênio na bunda, não. Deixa de liberdade, que ela não tem, não. Vire aqui que eu digo na hora. Até aí, viu? Vou botar tudo, né? O dia que eu faço, eu faço mal, tá? Não, não acharam. Não acharam? Não, não sei se eu faço mal, eu faço mal. Oi. Fala, gente. Fala, gente. Fala aqui, né? Vixe, que meu Deus. O café não é muito caro, não. Deus me engano. Quer botar mais barato em mim, não? Pode jogar na piscina, não, né, com isso? Não. Laura, a gente vai desligar na orientação aí, de que vocês podem, que vocês não podem fazer. Bom, tá ali, que eu já entrego. Estão querendo te jogar na piscina, viu? Tirando, tirando o microfone, que vocês podem... Pode fazer até de uma maneira, é. Ligrafone brilhante. Obrigada, amigo. Obrigada, amigo. Amei. É, gente, já tô aqui, olha. Já tá rindo. Vai aonde, vai aonde, vai aonde? Vou ali, vou ali, vou ali. A Leão, tá nervosa? Tô nervosa pra cacete. Não, não é pra ficar ser bem, não. Vamos lá. Venha mesmo, seja você. Tá com medo do cancelamento? Eu, eu não. Eu acho que com a instância... É, é verdade, é verdade. Vai andar, gente. Vai andar. Se a gente falar com aquele veneno que a gente tava falando ali, a gente vai. A gente vai cancelar? Ah, então. E gravaram, porque não tá usando o microfone. Duas venenosas. É, então. Olha o BBB. Meu Deus. Meu Deus, aqui tem câmera. Aqui a gente fica se achando. Aqui tem câmera. Ah, meu Deus. Pá, meu Deus. Cadê? Estilei, boy. A vontade de chorar. Gente, tô nervosa. A piscina. Olha aqui a piscina, viu? Espelho, gente. Ai, peraí. Olha a gente como é. A gente entrou ali, oi? Meu Deus, o Big Fone. Alô? Minha irmã vai entrar. Vai entrar a tua irmã. Pá, vai entrar no Brink, brother? Vai entrar a Loma também. Vai entrar a Loma também. Tu quer fazer o quê? Tadeu. Quer entrar? Ô, Tadeu. Não tem ninguém não, amiga. Gente, a gente tá no BBB. A gente tá no BBB. A gente venceu muito, Mirana. Meu Deus. Gente, é uma coisa surreal. Tá aqui dentro, onde eu assisto a minha vida inteira. Calma, que eu não sei nem o que filmar pra vocês. De bolsa. Tô de bolsa. O povo faz voto aqui. Combina a voto. Combina a voto. Aí, a gente... A gente vai... Aí, tem que fazer a nossa patota. Foi o quê, minha gente? Foi o quê, minha gente? Nossa, não pode ir lá na lavanderia? Será que pode? Pode. Bora na lavanderia. Vamos lá, então. Bora na lavanderia. Bora, 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 bora. Bem consciente, né? Achei bem consciente. Gente, ó, parte do lixo. Não sei se vocês vão ver na televisão, mas olha... Bituca de cigarro pra quem gosta. Reciclável, é pra botar garrafa pet, papel. Cadê? Reciclável pra botar não sei o quê. Orgânico, pra jogar casca de banana. Olha como é. Chique, meu amor. Olha. E óleo de cozinha pra fazer sabão, né? Aqui a gente recicla e faz o sabão. Aqui, olha lá, olha lá. Gente, tô com muito calor. E aprendeu cabelo. Mas vou não, tô bonita. Olha, eu nasci, tô bonita. Peraí, deixa eu dançar. Deixa eu dançar. Eu tenho que dançar aqui. Peraí. Aqui é a academia, gente. Se Boninho chamasse mal, olha, a Maia tá aqui direto. Porque pra ter aquela bunda é muito agachamento, gente. Ó, aqui é a academia. Tô fumando tudo aqui do vidro, ó. Que não tá aberto. Olha, gente. Ai, tem sempre esses espelhos aqui, né? O povo vai... Ui! Ui! Ui, Jesus! Olha, gente. Não é pra ter medo não, viu? Quem for aqui, ó, entrar, saiba você. Vai ter bichos. Ó, gente. Tá tremendo, Viá. Olha, você aperta aqui, ó. Tá tremendo. Boninho, abre isso aí pra mim. Ai, aqui é a cozinha. Você entra, você aperta aqui, você entra. Menino, que benção. Ih, caralho. Já começou. Gente, olha o outro. É porque a gente tava fazendo aqui o negócio da cozinha, gente. É, não pode. Gente, quando a gente pegou alguma coisa errada... Aparece ali, olha. O que que falou ali? Não sei. Apareceu aqui alguma coisa, mas não consegui filmar. Atenção. Olha aí, saleca. Falou com a gente, né? Gente, eu tenho que mostrar a realidade pra vocês. Aqui tem isso, ó. Tá em obra, né? Fiquei sabendo. Não tem muita coisa aqui, não. Mas se eu não filmar, vocês passam mal, né? Ai, pra vocês não passarem mal. Deixa eu mostrar. Cadê? Olha. Não sei o que vai ser. Vai ter uma sombrinha boa aqui. Tudo em obra. Oxe, fio, afiação. Eita, entrou o resto. Viz! Eita, entrou o resto.